O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco PSDMG, afirmou nesta terça-feira 18 que é uma irracionalidade e uma inovação infeliz a comparação entre o crime de aborto e de homicídio feita pelo PL anti-aborto por estupro. Em discussão na Câmara, o presidente do Senado disse que o projeto de lei, da forma como foi construído, não parece ser minimamente viável. O senador afirmou ainda ser evidente o direito de uma mulher ou menina estuprada não querer conceber a criança. Quando se discute a possibilidade de equiparar o aborto, em qualquer momento, a um crime de homicídio, que é definido pela lei penal como matar alguém, isso de fato é, me perdoe, uma irracionalidade. Isso não tem o menor cabimento, não tem a menor lógica, disse. Equiparar aborto a homicídio é, de fato, uma irresponsabilidade sob todos os aspectos. E eu acho que essa ponderação nós, de fato, temos que fazer. E acho que todos tinham que colaborar nessa compreensão. Porque é plenamente possível defender suas teses, suas causas. Com argumentos e o mínimo de razoabilidade. Pacheco se manifestou sobre o tema no plenário do Senado depois que as senadoras Soraya Tronic, Podemos MS e Tereza Leitão PT-PF fizeram duras críticas ao PL e à sessão de debates desta segunda 17. Que contou até com a interpretação de um feto. Até um dia antes das 22 semanas não há vida, não há dor? Que contradição! Eu queria até o telefone, o contato, daquela senhora que esteve aqui ontem encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada, disse Tronic. Segundo relatos, Pacheco ficou irritado ao assistir pela TV o debate organizado pelo senador Eduardo Girão Novo se é no plenário da casa. O presidente ficou contrariado com a dramatização e a falta de especialistas críticos ao projeto de lei da Câmara. Na semana passada, Pacheco afirmou a jornalistas que o projeto de lei seria tratado com cautela. Passando pelas comissões do Senado, compromisso reafirmado nesta terça. O senador também disse que uma matéria dessa natureza jamais iria direto ao plenário da casa.